Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia. E eu estou aqui para ajudar vocês agora, nessa reta final aí, nas resoluções das questões de biologia do Enem. Então, a gente vai tentar revisar aí com vocês as questões de biologia, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa prova de humanas, né? Espero que dê tudo certo. E vamos revisar aí com vocês as questões de biologia para ajudar vocês também, tá bom? Quem quiser acompanhar aí, né? Nas playlists aí de revisão, beleza? Então tá, a gente está fazendo a resolução da segunda aplicação, né? Caderno amarelo, tá bom? A gente está indo a primeira também, mas a gente está fazendo do caderno amarelo para revisar com vocês, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 117, ela é bem interessante, né? Ela tem aí, é sobre o efeito aí, é efeito sobre a célula, né? Que no caso de uma droga antitumoral. Beleza, e o que a questão 117, né? Descreve, ela descreve o seguinte, olha só. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada, foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Aí tem a figura, né? Olha só. Efeito sobre a célula não flagelada, né? A edição da droga aqui no caso. O núcleo, a droga, né? Adicionada aqui, a alteração da superfície celular, né? E o tempo. E depois a gente tem o efeito sobre a célula flagelada, né? A primeira não flagelada e a segunda flagelada, né? Com a edição aí da droga. E aqui no caso, né? O final, a alteração da superfície celular. Beleza, aí tá. Aí a questão, ela descreve a seguinte pergunta. O pesquisador concluiu que a droga arde sobre o quê, né? Letra A. Microtúbulos apenas. B. Filamentos de actina apenas. C. Filamentos intermediários apenas. D. Filamentos de actina e microtúbulos. Ou é, filamentos de actina e filamentos intermediários. Pause o vídeo e tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Filamentos de actina apenas. Por quê? Olha só, se a gente for analisar, pela imagem do gráfico, né? A gente tem que analisar aqui em relação às células, né? A questão é de escrever pra gente que foi adicionada em uma droga antituboral, né? No citoesqueleto, que ela foi investigada. O que a gente tem aqui no gráfico? O que o gráfico traz pra gente, né? Olha só, a primeira célula, que no caso é o efeito da célula não flagelada, depois da adição da droga, reparem que o tempo aqui, ele está caindo, né? Então, a primeira célula, ela vai ser prejudicada, né? O deslocamento dela vai ter uma alteração aí na superfície. Olha só, alteração da superfície celular, né? O núcleo, a droga. E aqui no caso, a primeira célula vai ser afetada, né? Na imagem, a gente pode perceber isso pela velocidade de deslocamento aí, depois da adição dessa droga. Já na segunda imagem, olha só o efeito aí da célula flagelada, né? Depois da adição da droga. Ela não vai ter feito nenhum aqui no caso, né? Não vai cair a velocidade de deslocamento dela. Vai permanecer, né? Estável, né? Em linha reta. Diferente da primeira. Então, olha só, alteração. Aí, a única coisa que vai acontecer, o principal aqui, que a gente tem que perceber a diferença, né? Entre as duas. O que está acontecendo entre as duas? As duas, ambas, estão tendo uma alteração na superfície celular. Então, por isso que vai se tratar aí de filamento de actinas apenas. Olha só aqui na superfície das duas. A gente pode já ter em mente, pela característica aí da primeira célula, né? Que essa droga não vai afetar os microtúbulos. Porque se a gente for analisar, os microtúbulos, aqui no caso, né? Não vai ser afetado. Porque eles vão ser formadores aí de pseudóptos, né? E o que que acontece? Eles vão estar presentes aí nos flagelos. E se a gente for analisar, olha a segunda imagem. Foi adicionada a mesma droga. E a segunda imagem tem flagelos. A célula da segunda imagem tem flagelos. E eles não foram afetados. Então, aí a gente também já pode deduzir que não vai se afetar aí os flagelos. Então, portanto, os microtúbulos também não serão afetados. Então, a gente já pode descartar a letra D, que está relacionada a microtúbulos. Se a gente for analisar, por que que vai ser filamento de actinas? Olha só. A gente tem que primeiro saber a localização deles, né? De cada um aqui. Olha só. O microtúbulos a gente já sabe que não é, por causa dos flagelos, né? Que a gente comparou aqui entre as duas imagens. É onde que está aqui, no caso, os filamentos de actinas e filamentos intermediários? Onde que estão localizados eles nas células? Olha só. Tem um site muito interessante. Eu vou até deixar para vocês a imagem, para vocês entenderem direitinho como que está, né? Aqui, para vocês verem na questão também, onde está localizado e por que que aqui, no caso, vai ser de actina. Olha só. Créditos aí, né? O site Quero Bolsa. Olha só. Que bonitinha a imagem. Eu vou mostrar para vocês aonde estão localizadas cada um. Se a gente for analisar nesse desenho aqui, dá para a gente ter em mente a localização. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Cadê? Tem a fotinho dela. É importante a gente entender onde ele está localizado para a gente, né? Localizar aqui na questão. Se a gente for analisar, né? Olha só. Filamentos que constituem o citoesqueleto... Citoesqueleto, né? Eita. Gostei para falar aqui. Uma célula é composta por três filamentos que constituem citoesqueleto, mas cada filamento é disposto ao longo do citoplasma celular de forma independente. Os microtúbulos possuem suas extremidades presas no centro somo. Os filamentos intermediários estão em todo o conteúdo celular e os microfilamentos estão mais concentrados na membrana plasmática, que no caso córtex, e em porções concentradas ao longo da célula. Beleza. O que interessa aqui para a gente, né? Microfilamento de actinano, que interessante. Está descrevendo a função de cada um, viu gente? Aí, olha só, na fotinho aqui, se a gente for analisar essa imagem, olha só, a gente tem os microtúbulos, olha só onde eles estão localizados, né? Não estão totalmente na superfície da célula. Vale lembrar que a célula da questão, ela foi afetada na superfície. Então, olha só onde estão os microtúbulos, né? No centro somo aqui. Eles não estão completamente na superfície da célula. Então, por isso, não pode ser eles. Os filamentos intermediários, também não. Reparem que eles estão mais pertinhos aqui do núcleo da célula, olha só, a localização deles, né? Se a gente for analisar, então também não pode ser aqui os filamentos intermediários, né? Reparem aonde está a posição deles, né? Então, não é essa região aqui. A gente já pode deduzir que também não vai ser essa região. Vamos agora para os microfilamentos de actina, é exatamente o que a questão está descrevendo. Reparem ele em rosinha, ele está basicamente, né? Na superfície da célula. Então, é aonde está sendo afetada, né? Olha só o citoesqueleto. Olha só a parte aqui, a última aqui, né? Olha onde estão os filamentos intermediários, onde estão os microtúbulos e onde estão aí os microfilamentos de actina. É exatamente na superfície da célula, o que a própria questão está descrevendo. Onde a célula foi modificada depois do uso dessa droga, né? Reparem aí na imagem da célula. Aonde ela está sendo modificada? Exatamente nessa região aí de microfilamento de actina. Por isso vai ser microfilamento de actina, tá certo? E o que é os microfilamentos de actina, né? Eles são compostos pela proteína, só para vocês saberem o que significa. Eles são aí compostos pela proteína actina, disposta por uma dupla fila... Desculpa. Dupla fita heliocoidal. Os microfilamentos de actina possuem aproximadamente... Isso é só descrevendo o que eles são, né? Só para vocês saberem. É 5 Nm de diâmetro. E apesar de estarem dispersos por toda a célula, a maior concentração é logo a parte da membrana plasmática. Os microfilamentos de actina estão relacionados a todo o processo que exige uma mudança da conformação celular. Olha só, na superfície aqui, né? Quando a célula desliza em uma superfície, por exemplo, ou precisa de englobar em alguma partícula externa via fagocitose. Os microfilamentos sofrem alterações e remodelamento semelhantes aos microtúbulos, garantindo que a célula mude de sua forma. Além disso, os microfilamentos são fundamentais nos processos de concentração celular, principalmente das células musculares e na formação microfilocidade presente na célula do intestino. Mas então, resumindo aqui, na questão, por isso, vocês entenderam? Por isso que vai ser microfilamento de actina, pela localização aonde eles se encontram, os microfilamentos de actina. Reparem a imagem aqui na célula, né? Os filamentos, né? Desculpa, filamento de actina. Reparem a imagem da célula, né? Ambas, elas foram afetadas, elas tiveram uma alteração na superfície celular, exatamente onde estão localizados aí estes filamentos aqui, no caso, né? De actinas. Então, por isso vai ser filamento de actina apenas. Aonde ela está localizada aí, né? A localização que foi afetada depois do uso dessa droga. Por isso que, no caso, vai ser a letra B. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha ficado explicadinho, né? Aqui se trata muito mais de uma localização, então você teria que saber a localização deles. Você sabendo a localização de cada, né? Aqui, no caso, filamentos, microtúbulos, a localização de cada um, você conseguiria fazer a questão. Então, aqui, essa é uma questão muito mais de localização, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? E tenham compreendido aí onde se localizam cada um. Esse site é muito interessante, vou deixar aí abaixo pra vocês, né? Pra vocês darem uma olhadinha, né? É sempre bom estudar citologia, viu, gente? Eu só queria deixar aí pra vocês essa revisão, né? Pra ajudar vocês, né? Diferente aí de qual, como eu sempre falo, de qual matéria cair. É um conhecimento a mais pra vocês aí. E um conhecimento aí de revisão, tá bom? Então, não se preocupem muito, como eu digo, que vai cair. A gente só tá deixando as revisões pra vocês. Pra vocês aí terem a maldade das questões de como é as questões aí de biologia, né? Pra vocês saberem como... Não tô dizendo que vai cair citologia, pode ser que caia ou não. Mas vai, como caiu em 2019, né? Vai ajudar vocês aí, né? A terem um raciocínio, um conhecimento a mais sobre as questões aí de biologia que caem no Enem. Espero que ajude vocês aí, né? Em relação ao Enem agora de biologia, tá bom? Então, tá. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões de revisões. Essa daí foi uma questão de citologia interessante. E espero que vocês não se esqueçam aí onde estão localizados cada pontinho aí, né? Os microtúbulos, filamentos de equitina, filamentos intermediários. Espero que vocês aí não se esqueçam, né? Mais uma aula aí de conhecimento de citologia pra vocês, tá bom? Vejo vocês aí nas próximas questões de revisão, viu? Não deixem de acompanhar aí que a gente vai deixar revisões só de biologia aí bem interessante pra vocês. Um abraço, bons estudos!